Aqui é Star 10 Mix, são 5 lojas aqui no Norte Catarinense. Hoje eu estou aqui no bairro Vila Nova. Aliás, no bairro Vila Nova tem uma loja pertinho da outra. Tem também loja no bairro Fátima, na rua Guanabara. Tem loja na praia de Ubatuba e em Barra Velha, com ofertas incríveis. Bom dia, Júnior! Bom dia, Fábio! Me fale das ofertas desta semana, a começar por esta linda jaqueta masculina adulto. Então, Fábio, tá incrível o preço dela, Fábio, de 120 por apenas 80 reais. E tem vários modelos, é só vir para cá, é só escolher, porque vale a pena, o preço tá incrível. Agora tem a calça jeans, calça jeans feminina, jeans gostoso, me fale da calça. Essa calça jeans da marca Ringle, é uma marca perfeita, Fábio, está por apenas 50 reais. É só 50 reais, vale a pena você vir para cá, porque na Star 10 Mix tem também vestido de lã, friozinho chegando, a mulher vai ficar na moda. Perfeita, a mulher vai ficar na moda, como tu diz, Fábio, por apenas 50 reais. É a Star 10 Mix, são 5 lojas aqui do Norte Catarinense e na Star 10 Mix, você pode ter certeza, aqui você economiza muito mais. Vem para cá, vem para a Star 10 Mix! Vem!